Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de World of Final Fantasy E bem, vamos lá, vamos continuar nossa caçada aos Cogna Bem, cara, o vídeo passado, joga o que você quiser, menos um minigame de batalha naval Puta que pariu, por favor, batalha naval e movimento, não só batalha naval Bem, mas tudo bem, vamos então fazer aqui Nibelheim e vamos ver Ah, a Keridia vai estar ajudando eles aqui, ok, vamos ver É, as invocadoras, né Uh Uh Então, agora, agora, vamos lá, vamos lá Ok, tá, então ela é muito resistente Ok Vamos ver quanto de vida ele tem Nossa senhora Não dá nem pra saber, ok Uh, vamos ver Wild Horn Ok Errou Tá, vamos ver quais são suas... Ele é atraído a fogo, né Vamos ver gelo Ok Ok, 1400, tá bom até Caralho, deu nada de dano nele Vamos já ativar então o Regen Eu não devia ter feito isso, na verdade Bem, vamos lá, né Vamos lá Pode acertar os dois Vai, ok, e aí Não, acertou ela Uh Oh Bem Ficou um dano bem chato, né Será que ele sofre? Com certeza não vai sofrer Vamos ver fogo Ele absorve Não, ele toma normal Tá, vamos começar então a acelerar Vamos colocar a Regen nela Ok Wild Horn Full Power de novo Demora muito essa animação Tá ligado Caralho Ok Power de novo, velho Vai ficar spamando essa merda agora Caralho Tá ligado Na verdade Sabe o que a gente faz? Que se foda, né Porque, mano Esse bicho tem muita vida, velho Não vai dar não Vai demorar demais Se eu não ficar fazendo essas coisas Não ficar capirotando Tá ligado Tá ligado Ok 7 mil de dano E não deu nada de dano nele Meu Deus Vai Skull Não, Skull Isso aqui é Shell Vai Skull Vai Skull Ok De novo Full Power Bem, deu uns 14 mil de dano nele Né Pelo menos E olha E olha Ele não perdeu nem metade da vida E aí Vamos usar um item Só pra, né Eu sei que podia ter usado o Cure Mas Ainda assim Ele não vai parar de spamar isso Velho Meu Deus Para de spamar essa merda Caralho Caralho Tá ligado Obrigado Pior que essa luta Vai demorar mesmo Tá ligado Me Última O que você faz? Dá muito dano em área Ok Vou curar O Lan Se bem que Eu devia ter curado a Dada Ai que merda Bem, ela não morre Tá Pelo menos suave Já acabou o coiso dela E o dele Vamos usar Não Nele não Regenela Ela vai se curando aos poucos Ok Só um hit básico normal Você pode usar Cure no Lan Beleza Lan pode atacar Critou Nice De novo Power Velho Meu Deus Para com essa porra Ele atacou a aranha ainda Não foi o Lan Ok Heavy counter The battle continues Ok Então eu não precisava arrancar toda a vida dele Beleza Pera aí rapidão Minha vida Eu recuperei ela Recuperei aí Beleza Tá Então devemos fazer agora Liber Ué Continua Ué O que acontece se eu Entrar de novo Vou ter que lutar de novo Será Ou será que eu tenho um tempo Para Calma Ah não Cara Eu já legendei tudo isso Foda-se Mano Por favor Fala que eu não vou ter que fazer a luta inteira de novo Por favor Por favor Ah não Já está na metade da vida Ok Eu voltei com as minhas Voltei Ok Então já vamos começar Para tirar aqueles 14 mil de vida Para tirar aqueles 14 mil de vida Porque se não Aqui é eternidade Ok Quanto de dano Oh 11 mil Porque ela criptou Nice Já vamos usar Então aqui os qual Também Talvez vai dar uns 18 mil de dano Então isso vai dar uns 18 mil de dano Talvez vai dar uns 18 mil de dano Talvez vai dar uns 18 mil de dano Não Não Ok Cara A harem Está gritando em todos os golpes Velho Eu lan Tipo nenhum Mas beleza Vamos lá Começar a dar os danos Já vai começar Olha isso Quem acertar Eu já vou utilizar O Vigênio Vai ser a harem Beleza Ok Deixa eu ajeitar um pouco Aqui na cadeira Porque eu estou quase caindo Quase caindo dela Tá bom Ahn Valhorn Ok Ok Não é para ela morrer Vamos só dar um hit Basico Ok Beleza Vamos ativar no No Lã também Regen Falta quanto de vida Para ele Não muita Não muita Ah não posso Ok Ok Agora eu posso Vamos lá Ultima Ok Vamos curar ela Ultima de novo Espera ela tem Cure Não tem Vamos usar no Lung Porque Se bem que ele também tem Cure agora Com 3 já dá para usar Então suavão Ok Nice Crítico Full power Beleza Deixar alguém no vermelho Mas fora isso Não Não deixou ainda Beleza Vamos curar ela É já acabou o efeito Do regen De boa Ele está quase lá Quase Então eu tenho que curar Na verdade o que eu posso fazer É regen Nela Porque o dele ainda está ativo Enquanto ela cura ele Pelo menos o turno dele Antes do bicho vem Ok Vamos lá Uh o dela também Ah mas Ok Hit básico Full power de novo Caralho Tá ligado Bicho Tá putz Tá nem aí Ela pode se curar Porque a cure dela é mais forte Ok Só o hit básico Tá suave De novo Caralho Putz Putz Que pariu Mano Mano Esse vídeo vai ser só Enferno Esse bicho Cacete Bem Pelo menos agora A gente vai ter mais Arma james Né Pra abusar Então tá suave Então tá suave Vamos lá Será que tem como pular a cena Não tem como Aqui tem como pular Não né Então só acelera Cara Cara Que porra hein Blá 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 Lidia falando De estrategia Ok Bora lá então Acelera E vamos acabar com isso Né Gostor Drive Olha a lightning como vem Tchau Otário Boa Ok Beleza Derrotamos Finalmente Essa caceta Ok Não era pra eles não repararem Que a gente estava ajudando Beleza Vamos até salvar Depois disso Porque né Faltam dois agora Já foi de Fígaro Cornelia E Nibelheim Falta de Ibseid E o de Tom Town Tom Town São duas partes Então uma deve ser Um completo Minigame Ah Beleza Tá Tom Town Partiu Ibseid Então esses dois Também tem alguma Coisinha ali Que eu posso Pegar Sei lá Não sei o que é Mas tudo bem Vamos começar então Tom Town Vamos ver Uma cógnita Locomotiva Esteve aparecendo Na cidade Aparecendo Desaparecendo Sem Ritmo Razão Célias e Cid Estão perdidos E descobrindo Tentando encontrar Esse inimigo Mas nem Lan tem uma ideia Eles vão precisar É de um velho Trem Ou um velho Conhecido De trens Então eles foram Procurar Por um Expert O Como é que fala Porra mano Aquele Cactuar De um velho Senão é um milagre com Wendy. Se você me dizer que você pode saber algo, talvez você tenha que ver nada... Isso é isso! Que tal mante? Ou seja, ele tem um milagre com a milagre com a milagre com a milagre? Culver! Sim, sim. Eu não quero enfrentar o Cactuar, se é isso que ela está falando. Sabote! Hoje mesmo... Totsuku! Hoje é muito bom, não é? Você é uma garota grande. Ah, minha irmã. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Sim, sim. Sabote! Se a minha irmã vai ganhar, eu gostaria de fazer uma construção do seu caminho. Sim, eu quero. Você pode me ganhar! Vá! Vá! Hora de destruir e... Hã? Hora de mirar um pouco esse malditinho. Enquanto você mira com o analógico esquerdo, aperte bolinha ou triângulo para socar ou quadrado ou x para socar e para chutar. O jogo acaba se você errar três vezes ou o tempo acabar. Caralhinha. Cara! Eu tenho que adivinhar onde ele está? Eu tenho que adivinhar! Eu tenho que adivinhar! Eu tenho que adivinhar! Eu tenho que adivinhar! Calma. Ele está aqui! Errei! Eu tenho que adivinhar! Não! Porra! Ele parece que ele está no mesmo lugar na quarta e ele não apareceu, filho da puta! Caralhinha! Eu tenho que adivinhar! Eu tenho que adivinhar! Tá Embaixo Não Não Mano Demora demais pra atacar velho Caralho Se fosse instantaneo pelo menos O ataque dela Eu tenho que adivinhar mesmo Tá Em cima Direita Esquerda Caralho Será que é impossível acertar ele? Tá Eu vou começar Em cima Eu acertei ele Caralho Ah velho foda-se Eu tinha acertado ele duas vezes Eu só tenho que esperar o tempo acabar isso? Não Porque Cara Em cima Direita Direita Foda-se 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 Não Ah Vai se foda-se Caralho velho Ah Eu tenho que acertar Ah vai se foda-se Eu tenho que passar-se Beleza então Ah Ou não na verdade Ou não na verdade Eu já posso ir pra parte 2 Nossa velho Ah Mano Olha esses minigames Esse negócio chato Meu Deus Anyway Ah Isso vai ser um vídeo mais curto Mas é isso que nem pra hoje Então eu vou tapar o meu vídeo por aqui galera Se você gostou do vídeo deixa aí aquele gostei Aquele favorito pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo se você gostou Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Vai estar aí melhorando para os próximos E se inscreva no canal Pra ligar a força pra mim E se não se inscreva nas atividades da sua timeline do youtube Mas é isso aí então galera Valeu, falou Fui